Este sábado passado, para além do concerto que tivemos aqui, Extraordinários dos Mazei, tivemos também a inauguração da exposição de Diários Gráficos do António Procopio. Ele está aqui hoje connosco, faz parte do grupo de Amigos da Arte de Estúdio Imaginário e nós resolvemos sentarmos a conversar um bocadinho com ele, falámos um bocadinho melhor sobre a exposição dele, mas também sobre o conceito do desenho urbano. E isso era a primeira coisa que eu te quero perguntar. Te fazes parte de um grupo, os Urban Sketchers, e eu queria-te perguntar o que são os Urban Sketchers, mas também o que é o Urban Sketching ou o desenho urbano. Os Urban Sketchers foram criados por um senhor que se chama Gabi Campanário, que vive nos Estados Unidos. e em Portugal, rapidamente, o Urban Sketching está difundido pelo mundo inteiro e em Portugal, na minha opinião, difunde-se de uma forma muito interessante. Está um pouco por todas as regiões do país, há um Urban Sketcher. O movimento tem um manifesto e esse manifesto diz, assim, de uma forma geral, que desenhamos no caderno, no sítio, no lugar, e representamos nesse caderno a nossa vida, o que vamos encontrando, é um registro diário do que nos rodeia. O que me trouxe para o Urban Sketcher foi a forma despreocupada de desenhar, sem estar muito presa a técnicas, apenas estamos ligados à ideia do desenho. Portanto, como é que tu acabaste por chegar aí? O que é que te empurrou também para aí? Foram uma série de coincidências. Eu tenho aqui um caderno de 2012, o meu primeiro diário gráfico. Eu sempre gostei muito de desenhar, ou melhor, tinha esta vontade muito grande de desenhar, mas ao mesmo tempo vivia numa constante angústia. Lia os livros todos, aprende a desenhar com, e fazia as técnicas que eles lá demonstravam, mas o resultado era muito frustrante. E não te sentia prazer nenhum nessas tentativas. Descubro um diário gráfico que já era antigo, e começo a tentar esboçar no caderno, mas de uma forma muito tacanha e muito contida. E eu estava precisamente em Aveiro a desenhar, numa esplanada, e comecei a pensar que, de facto, estudiar gráfico era interessante, tinha que começar a desenvolver mais esta ideia de desenhar todos os dias, e, quando regressei a casa de férias, comecei a pesquisar na internet de arte gráfico, e descobri o Eduardo Salavisa, que é um dos grandes precursores do desenho em caderno em Portugal. E, a partir daí, descobri também o grupo dos Urban Sketches. E descobri, para a minha grande infelicidade, que tinha existido um encontro internacional em Lisboa, onde eu morava na altura, do Urban Sketching, e que eu tinha perdido. Comecei a ver os vídeos do Eduardo, a acompanhar o blog, os Urban Sketches têm um blog, urban sketches. urban sketches. blogspot.com urban sketches.portugal.blogspot.com e contatei, na altura, o Mário Linhares, que era um dos representantes da direção dos Urban Sketches, e contatei e disse, ah, eu gostava muito de entrar no vosso grupo, como é que se faz? Por e-mail, envia-lhe um e-mail, e recebi logo nesse dia uma resposta fantástica, assim, nós, és bem-vindo, não tens que fazer nada para entrar no grupo, basta aparecer-lhes, no próximo fim de semana vamos estar na Avenida de Roma. Fui até com eles. E para o meu grande espanto, nesse sábado, apareceram uma boa centena de pessoas vindas de vários sítios, e, para além de virem de vários sítios, eu reencontrei pessoas que vinham da minha terra natal, Vila Viçosa. Nomeadamente, o Vicente Sardinha, que é também um dos grandes urban sketches deste país. Nesse dia, desenhei sempre com muito contido, cheio de receio, nós temos o hábito de, no final, partilhar os desenhos. Portanto, juntamos-nos todos, abrimos o caderno num dos desenhos que foi feito, numa das páginas dos desenhos feitos, e olhamos para os desenhos uns dos outros. E, nessa partilha, vamos podendo falar uns com os outros, falamos uns com os outros sobre dificuldades sentidas, e eu, nesta minha, pensar assim, não estou aqui a fazer nada e nem sei desenhar, portanto, se vou lá pôr o caderno só porque, pronto, eles estão a dizer por que pôr, eu ponho. mas, nesta mostra de cadernos, tive muitos elogios e percebi que o desenho pode ser bonito ou feito, depende da maneira como nós o vemos. E, portanto, o importante não era tanto o fim do desenho que estava feito, o resultado final, mas sim o processo. E, a partir desse dia, tornei-me assíduo aos encontros. Queres mostrar para a câmera um ou dois desenhos do teu primeiro caderno? É interessante perceber, por exemplo, que tenho aqui de 25 de Março a 23 de Outubro e agora tenho cadernos que têm um mês e preenches. Aliás, alguma pergunta que eu queria fazer era, tu já desenhaste dois? Claro. E tu já mostras o desenho de dois. Quase que desenho primeiro e tomo que não se põe. Portanto, isto é em Aveiro? É Aveiro. Este ano vou lá voltar e vou desenhar neste sítio, nesta esplanada, vou fazer este mesmo desenho. Neste desenho estava muito focado no resultado final e como estava demasiado preocupado com o resultado final olhava mais para o papel e para o que estava a fazer e observava menos. Então, o traço é um traço muito tremido, contido, com receio de se não enganar. Possivelmente com umas marcas de borracha aí pelo meio, não? Sim, algumas coisas, alguns apontamentos a lápis primeiro para tentar encaixar as pecinhas e é um desenho que eu recordo do sítio onde estava mas recordo principalmente de tentar, sempre passava alguém, pôr a mão em cima ou fechar o caderno e portanto era um desenho que foi sendo interrompido porque eu não queria mostrar isto a ninguém. curiosamente agora não tenho receio em mostrar porque não é importante. Agora vivo em Máfra desenho mais coisas desta região quando vivia em Lisboa desenhava mais no fundo desenho o que vou encontrando pelo caminho mas de facto há coisas que me chamam mais a atenção as casas gosto muito de desenhar casas principalmente se elas estiverem nas suas paredes sentir que transmitem a história do lugar que já foram habitadas até podem estar agora um pouco de volutas mas há ali gosto de imaginar as pessoas que lá viveram que por lá passaram portanto as casas velhas ou antigas têm para mim uma grande personalidade e gosto de desenhar depois gosto de desenhar o mar gosto muito de desenhar pessoas e é assim uma batalha constante porque se estiver a desenhar pessoas que não conheço é uma coisa se estiver a desenhar pessoas que conheço lá volta novamente o receio portanto e isso dificulta e as igrejas também gosto bastante das igrejas porque é uma certa contradição mas em relação à fé e à igreja da qual eu me afasteio mas ao mesmo tempo existe ali qualquer coisa de místico mas tu procuras melhorar apesar dessa desinibição e dessa liberdade certo? exatamente e foi aqui que eu percebi que andei muitos anos a errar quando eu comprava um livro sobre técnicas de desenho eu estava preocupado com o resultado final e com a técnica e de repente percebi que para nós desenharmos temos que aprender a ver então o que eu procuro nestes artistas todos e amigos colegas do desenho não é tanto a técnica o que eu tenho de perceber é a sua forma de ver o mundo como é que ele o que é que ele e é uma pergunta que eu faço amigos urban sketches é quando tu olhas para ali o que é que tu vês e tenho aprendido muito com esta forma de estudo digamos assim de investigação do desenho sempre que tenho um artista que goste pela forma como ele faz os desenhos eu não estou não tento ver a técnica tento ver tento perceber o que é que ele vê quando está naquele lugar porque o desenho é essencialmente isto são formas de ver o mundo por um lado em agosto de 2014 portanto há uma exposição no bar restaurante velho e a gaiteira certo? sim e o título da exposição se eu não estou enganado por aquilo que tive a oportunidade de ver é onde começa o céu exatamente por outro lado antes que responda já a este no segundo encontro internacional de desenho de rua há uma inscrição num desenho em que se vê um aglomerado de casas em que tu escreveste da forma à forma em relação à primeira expressão nesse momento quando organizei a exposição e continuo a achar onde começa o céu o céu não tem limite não existe nós podemos voar para onde quisermos não temos fronteiras e a partir do momento que eu começo a desenhar eu inicio uma viagem sem fim e a expressão tinha a ver com isso quando eu desenho começo ao céu e não tenho não sei por onde vou nem estou muito preocupado onde é que vou chegar mas sei que parti a partir desse momento estou feliz em relação a dar forma à forma tem a ver com esta nova forma ou não é nova esta maneira que eu encontrei de desenhar que foge um pouco da daquela lá está da técnica da perspetiva quando nós aprendemos perspetiva falamos de pontos de fuga da linha do horizonte das caixinhas da forma como devemos desenhar uma pré-estrutura para depois encaixar lá dentro uma determinada forma o que eu descobri nestas viagens que faço com desenho é que se não criar essas se não desenhar essas caixinhas eu posso começar onde quiser de um desenho e acabá-lo como eu quiser então o que é que consistia essa oficina que fiz nesse encontro era propor aos formandos que começassem numa parte da paisagem com uma determinada forma e depois fossem encaixando a realidade nessa forma como se fosse uma peça de puzzle como se fosse um puzzle de várias peças que vou encaixando umas nas outras hoje de manhã eu fiz este desenho e não sei se vê é assim sim e este desenho e é é por aqui que eu quero seguir nos próximos tempos comecei-o aqui fui desenhando pezinha num parafuso não é? como não dizem já neste parafuso e depois gosto de fazer esta brincadeira de começar num ponto muito pequeno de uma imagem pode ser no meio pode ser numa ponta às vezes obrigo-me a começar numa ponta improvável e depois a partir daí o desenho vai crescendo sem saber não faço não planifico vou deixando que o desenho aconteça e é por isso que eu gosto muito de partilhar com outros esta forma de ver o mundo através do desenho é que estas viagens são únicas cada desenho é uma viagem é única e não se repete posso voltar lá e desenhar a mesma máquina a mesma paisagem mas aí irei fazer uma outra viagem que não sei qual é a ideia que se percebe é que para ti desenhar é mais do que um exercício portanto é uma viagem como tu já disseste o desafio que eu te queria deixar que eu te queria apresentar era que tu convidasses não só as pessoas a verem a exposição mas também de que forma é que tu podes incentivar as pessoas a pegarem num caderno e num lápis e começarem a desenhar mesmo aqueles que dizem que não têm jeito para desenhar portanto quero-te deixar este desafio para tu a retribuir lá para casa o primeiro desafio ou aquilo que eu propunha é que viessem à arte de estudo imaginário viessem a ter comigo e que desenhássemos em conjunto porque uma das coisas maravilhosas do desenho é que pega-se nós começamos a desenhar e a pessoa que está ao lado fica com vontade de desenhar a segunda questão tem a ver com os pré-conceitos que nós temos do resultado final do desenho e então o que eu sugeria a quem quisesse tentar desenhar era que esquecesse o resultado final pode por exemplo pensar para si mesmo que no fim deita fora o desenho que o rasga e que não volta a ver mais e nesse sentido o desenho não tem importância nenhuma porque vai ser deitado fora portanto se não tem importância vai preocupar-se apenas com o que está a ver e vai preocupar-se com a sensação que tem quando desenha porque como tu disseste muito bem para mim o desenho é uma forma de estar na vida é muito mais do que desenhar é eu costumo dizer a brincar quando tenho um problema de desenho ou seja simplifico desenhar é simplificar é tornar as coisas mais simples mais fáceis funciona quase como uma terapia então é e por isso é que cada vez há mais pessoas a desenhar e eu acho que não há ninguém ninguém pode afirmar que não tem jeito para o desenho porque o desenho não é uma questão de jeito é uma questão de ver podemos ver ou não mas aprender a ver está disponível para todos não é nada de mágico que só há alguns é que podem ter tê-lo e por isso é que estou sempre a insistir para que todos possam fazer esta viagem quando começarem a ver vão perceber o maravilhoso que é perfeito António obrigado por estes minutos que nos cedeste e ficamos à espera da visita de todos pública em geral da arte do estúdio imaginário no quintal Mafra para verem a exposição diário gráfica e quem sabe apanhar cá o António e conversar um bocadinho com o artista obrigado e... depois de ter